Ouvir vocês cantando e louvando a Deus espontaneamente nesses momentos me encheu de muita alegria e de gratidão e eu disse no meu coração Deus, pra mim, já pode encerrar. Porque tua presença está entre nós. E isso é muito claro pela manifestação do teu povo. Louvado seja Deus por isso, pela vida de vocês. Tô me sentindo bem pequenininho pra trazer a palavra de Deus a vocês nessa noite depois dessa demonstração de confiança, de alegria diante das dificuldades que vocês expressaram. Louvado seja o nome de Deus pela vida de vocês. Queridos, eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 5 e nós vamos ler do verso 11 até o capítulo 6 no verso 8. Hebreus capítulo 5 do verso 11 até o capítulo 6 no verso 8. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abróleos, é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Até aqui, queridos, a leitura da inerrante, infalível e autoritativa palavra de Deus. O tema da minha palestra é os fundamentos da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, que aparece no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, é o estado eterno, é o final do plano de Deus, é para onde nós vamos depois da vinda de Cristo e depois da ressurreição dos mortos. É o novo céu e a nova terra, é a nova terra, é o estado eterno que nos aguarda mediante a fé em Cristo Jesus. Os fundamentos da Nova Jerusalém são aquelas doutrinas centrais do Evangelho, especialmente aquelas que tratam da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Nós iremos participar da Nova Jerusalém se nós ficarmos firmes e se nós crescermos sobre essas doutrinas no conhecimento de Cristo, da sua morte e da sua pessoa. O autor da Carta aos Hebreus, no texto que eu li para vocês, estava preocupado com a situação dos seus leitores, que eram judeus que haviam se tornado cristãos, haviam aceitado o cristianismo, haviam largado a sinagoga e as práticas judaicas e se tornado parte das igrejas locais espalhadas pelo Império Romano. Eram judeus que agora professavam a fé em Cristo Jesus. A preocupação do autor da Carta aos Hebreus é porque eles estavam sendo pressionados a voltar atrás, a se arrepender de terem deixado o judaísmo e aceitado o Messias Jesus a renunciar a Cristo. Inclusive, sabemos pela arqueologia, aliás, por documentos antigos, que uma das coisas que era exigida de judeus que haviam se tornado cristãos e que queriam voltar para a sinagoga era que eles dissessem Jesus é anátema, Jesus é maldito, que eles amaldiçoassem Jesus, blasfemassem de Jesus para que fossem aceitos na sinagoga outra vez. Eles estavam, então, sendo pressionados pelos seus patrícios, talvez o judeu casado, pressionado pela sua esposa, que não havia aderido ao cristianismo. Havia sempre o risco deles perderem o emprego se o seu patrão fosse um judeu que não acreditava que Cristo era um Messias. Enfim, o apelo para que eles retornassem à sinagoga negando Jesus e blasfemando de Jesus era muito grande. Então, o autor da Carta aos Hebreus escreveu essa epístola com esses objetivos em mente. Primeiro, ele quer impedir que esses judeus cristãos façam o caminho de volta. Eles abandonem a fé em Cristo, neguem Cristo, blasfemem de Cristo Jesus para serem aceitos na sinagoga. Esse é o objetivo da Carta aos Hebreus. Foi escrita por isso. Segundo, ele quer fazer isso mostrando a superioridade de Cristo a todos os aspectos do judaísmo. Cristo é maior do que Moisés, é maior do que Josué, é maior do que o sumo sacerdote. O sacrifício de Cristo é melhor e mais eficaz do que o sacrifício de animais. Cristo pertence a uma ordem sacerdotal que é superior à ordem sacerdotal de Levi e vários outros argumentos. Cristo é maior do que os anjos que no judaísmo do segundo templo recebiam um destaque, uma proeminência muito grande. Ele quer mostrar que voltar para o judaísmo, voltar para a sinagoga, seria um retrocesso. uma vez que eles já tinham tido conhecimento da verdade, haviam sido iluminados, haviam já participado dos poderes do mundo vindouro, já tinham conhecido aquilo que Deus promete para aqueles que o amam. E agora eles estavam querendo voltar atrás. O autor da Carta aos Hebreus, então, especificamente no texto que eu li agora para vocês, ele pressiona aqueles irmãos a prosseguir, a não ficar nos fundamentos da Nova Jerusalém, a não ficar naquelas doutrinas básicas que estão na porta de entrada do cristianismo, mas que eles prosseguissem, que eles fossem até a maturidade, a perfeição que é o alvo de Deus para nós aqui nesse mundo, mas que não parassem e muito menos que voltassem atrás. E com o objetivo de convencê-los a não voltar atrás com todas aquelas atitudes que eu já mencionei que eram exigidas, especialmente aquela de negar a Cristo e blasfemar o nome dele, ele mostra, primeiro, quais as consequências quais as consequências deles terem se tornado tardios em ouvir a palavra de Deus? Eles já deviam ter sido mestres pelo tempo decorrido, mas agora já alguns anos se passaram e eles estavam presos no maternal, quando já deviam ter avançado para o mestrado e se tornado professores e mestres do Evangelho. Quais são as consequências deles terem feito isso? Isso aí nós vamos ver do verso 11 até o verso 14. No capítulo 6, de 1 a 3, o nosso autor faz uma exortação para que eles prossigam, para que eles avancem na fé, em vez de ficar nos fundamentos, em vez de ficar nos princípios elementares, que eles prosseguissem para aquelas coisas mais profundas a respeito de Cristo, da sua pessoa, da sua obra, do Evangelho, enfim. E, por último, ele faz uma advertência muito severa, que vai do verso 4 até o verso 8, que se eles voltassem atrás, se eles voltassem para a sinagoga, negando a Jesus, blasfemando de Cristo e, portanto, apostatando, não haveria mais possibilidade de renová-los para a salvação. Não haveria mais possibilidade de retorno, porque isso significaria crucificar Jesus outra vez. E, então, ele faz uma analogia da situação dessas pessoas com a terra que absorve a chuva, produz fruto, e a outra terra, nas mesmas condições, que produz espinhos e abróleos e que está perto de ser queimada. É uma passagem difícil, ela é conhecida pelo tom polêmico com que os comentaristas discutem o seu significado, mas eu entendo que, uma vez que lendo, nós lermos no contexto, lembrando da situação, a passagem se torna clara suficientemente para nós, para ouvirmos o apelo que está sendo feito aqui e que vale para nós hoje da mesma forma. Nós não somos judeus cristãos, mas a pressão do mundo, a pressão dos amigos, a pressão da sociedade é para que nós abandonemos a fé, para que nós neguemos o Senhor Jesus, até blasfemando e negando o nome dele, e abracemos uma seita, abracemos algum ensino, outro estranho, ou simplesmente nos tornemos absolutamente indiferentes a tudo aquilo que o cristianismo representa. Meu tema, como eu disse, é os fundamentos da Nova Jerusalém. E eu quero dizer que, e o meu objetivo é dizer que se nós não ficarmos nesses fundamentos e, na verdade, prosseguirmos a partir deles, nós não temos esperança nenhuma de entrar no novo céu e na nova terra e participar da Nova Jerusalém. Portanto, eu quero encorajar os irmãos, quero exortar os irmãos e quero advertir os irmãos a respeito desse risco, considerando a grande quantidade de pessoas que, anualmente, tendo uma vez professado a Cristo Jesus, abandonam a fé do Evangelho, viram as costas, vão para seitas, vão para heresias, negam a Cristo Jesus e se enveredam nesses erros perniciosos que conduzem a alma à condenação. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender a sua palavra e aplicar essa palavra ao nosso coração. Amém? Amém! Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Blessing, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais. Então, em primeiro lugar, o nosso autor fala das consequências dos seus leitores, aqueles judeus cristãos, de serem lentos para ouvir a palavra de Deus e aprender a palavra de Deus aí do verso 11 até o verso 14. Quais são as consequências quando os membros da igreja que estão debaixo do ministério de um pastor fiel que ensina a palavra de Deus, mas eles são lentos para ouvir, lentos para aprender e para colocar em prática. Primeiro, dificulta o trabalho dos mestres. Verso 11. A esse respeito temos muita coisa que dizer e difíceis de explicar porque vocês se tornaram lentos para ouvir. O autor da carta aos hebreus tinha muita coisa para dizer a eles. Na verdade, ele tinha começado no capítulo 5 a fazer uma exposição da pessoa de Cristo e como sacerdote. Algo que não é feito em nenhuma outra carta do Novo Testamento. Mas Cristo como sumo sacerdote que intercede por nós somente na carta aos hebreus. E ele tinha começado a fazer essa exposição aqui que ele vai até o capítulo 7 fazendo essa exposição. E ele parou para dizer eu só não consigo falar mais profundamente a respeito de Cristo e da obra dele para vocês porque vocês são devagar para aprender. Vocês são devagar para ouvir. Há uma indisposição no coração de vocês para ouvir a palavra de Deus o bom ensino colocar no coração praticar se apropriar dele pela fé. São coisas difíceis de explicar. literalmente a expressão aqui coisas difíceis de explicar é coisas difíceis de interpretar porque a base do autor da carta aos hebreus é o Antigo Testamento. Então ele está dizendo que no Antigo Testamento tem passagens que são difíceis de interpretar. Elas falam de Cristo. Por exemplo ele tinha começado a falar aqui de Cristo como sendo da ordem de Melquisedeque coisa que não é falada em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Então é baseado numa interpretação lá de Gênesis e dos Salmos. Não é uma exegese não é uma interpretação fácil é difícil fazer isso e mais difícil ainda é quando a audiência os cristãos não estão dispostos a se debruçar sobre a palavra de Deus estudar com minúcias com detalhes para avançar no conhecimento de Cristo. Então a primeira consequência é essa dificulta o trabalho dos pastores quando a igreja é lerda para ouvir ela demora em colocar a verdade de Deus em prática e a seguir a orientação que está na palavra de Deus porque tem muita coisa difícil na Bíblia muita coisa profunda especialmente sobre a pessoa de Cristo e a sua obra. A segunda consequência é que há um retrocesso espiritual veja como ele diz no verso 12 com efeito quando vocês deveriam ser mestres atendendo ao tempo decorrido vocês se tornaram novamente necessitados de que alguém ensine de novo quais são os fundamentos da nova Jerusalém quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus e se vocês se tornaram como necessitados de leite e não de alimento sólido já fazia alguns anos que esses judeus tinham abraçado o cristianismo já fazia alguns anos que eles estavam sentados nas suas igrejas debaixo do ministério de homens fiéis que expunham a palavra de Deus mas apesar de decorridos todos esses anos eles ainda estavam no Beabá eles ainda estavam no que ele chama aqui princípios elementares dos oráculos de Deus os oráculos de Deus são as escrituras sagradas através das quais Deus fala um oráculo no mundo do antigo oriente era um profeta ou uma profetisa que era o porta-voz de algum deus a mais conhecida da época era a profetisa da ilha de Delfos que era a porta-voz do deus Hermes ou Mercúrio que era o deus mensageiro era o oráculo mais conhecido nós não temos oráculos humanos nós temos a bíblia que é a palavra de deus e por onde deus nos fala se você quer saber a vontade de deus quer ouvir a vontade de deus você tem que prestar atenção aos princípios elementares dos oráculos de deus você tem que estudar a palavra de deus ouvir a palavra de deus receber a palavra de deus para que você possa crescer então o que acontece quando os crentes são lerdos para ouvir e apreender a palavra de deus é que eles se tornam necessitados de voltar para o banco maternal vai voltar para o departamento infantil para aprender do zero de novo não somente dar trabalho na igreja mas ele tem que voltar para aprender os princípios elementares dos oráculos de deus de novo vai ter que ser ensinado esse é o desânimo do autor da carta aos hebreus ele tem tanta coisa para falar de cristo mas ele diz eu não sei se vocês vão conseguir me acompanhar porque o que eu tenho é difícil de entender difícil de interpretar e vocês se tornaram como alguém que precisa do básico de fazer o trabalho básico mais uma vez vocês se tornaram como crianças final do verso 12 os tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido o leite seria os princípios elementares dos oráculos de deus o alimento sólido é o conhecimento mais avançado a respeito da pessoa de cristo da sua obra e de tudo mais que ele é do que ele representa conforme está no antigo testamento não é um conhecimento místico não é gnose não é gnosticismo mas é o conhecimento de deus revelado nas escrituras e para acessar o qual é necessário que nós sejamos nas palavras ditas aqui não sejamos tardios para ouvir mas dispostos a aprender a palavra de deus a terceira consequência mencionada pelo nosso autor está aí no verso 13 ora aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança a palavra da justiça é a palavra do evangelho é a escritura do antigo testamento a escritura do novo testamento é chamada de palavra da justiça porque é aqui que nós aprendemos como deus justifica o pecador é a palavra que traz a justiça de deus até nós para a salvação e redenção do pecador quem se alimenta de leite quem fica o tempo todo mastigando as mesmas coisas as mesmas coisas aquelas coisas básicas ele é como uma criança ele se alimenta de leite e ele é inexperiente e aí é o medo do autor da carta aos hebreus exatamente por conta por que ele está preocupado porque esses cristãos estavam sob perigo eles estavam sob pressão estavam sendo pressionados a voltar a glória do judaísmo aos sacrifícios feitos no templo a ordem sacerdotal todo aquela aquele intrincado sistema de cerimônias que foi revelado na antiga aliança que já se cumpriu em Cristo mas os judeus queriam estavam querendo chamá-los de volta a participar daquilo ali e a preocupação do autor da carta aos hebreus é que eles acabariam cedendo alguns já tinham voltado alguns já tinham negado e blasfemado o Cristo e voltado para a sinagoga e a razão é que eles não tinham o fundamento eles estavam no que é básico eles não haviam crescido não haviam amadurecido e irmãos isso está acontecendo o tempo todo pessoas que descobriram o evangelho que demonstram uma certa alegria até um grande entusiasmo pelo evangelho frequenta a igreja durante dois três anos e quando você procura ele está na seita ele está numa seita ele abandonou foi embora abandonou foi embora não foi discipulado não foi instruído não tinha interesse era só no oba-oba era só louvozão era só campanha era só isso aquilo outro mas doutrina doutrina um ensino bíblico sólido não tinha não teve resultado chega o falso mestre engana com o erro com a mentira e leva ele embora e leva ele embora por quê? porque ele é inexperiente na palavra da justiça inexperiente olha como é que ele diz no verso 14 a quarta consequência o alimento sólido é para os adultos que pela prática tem suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem mas também o mal esse é o ideal de Deus para nós que nós a maturidade cristã consiste nisso você chegar num ponto em que você consegue dizer isso aqui está certo isso aqui está errado isso aqui é o bem e isso aqui é o mal e não só em termos morais mas também em termos doutrinários isso aqui é um erro teológico isso aqui é a verdade de Deus e esse discernimento do bem e do mal do certo e do errado da verdade e da mentira acontece porque as pessoas são tardios em ouvir a palavra de Deus como está dito aqui no verso 11 vocês já deviam ser mestres ensinando outra pessoa mas agora vocês tem que voltar como crianças lá para o maternal para beber leite estou preocupado com vocês porque vocês estão sendo pressionados para voltar para a sinagoga e vocês não sabem como argumentar com esse pessoal porque eles vão dizer nós temos um sistema de sacerdócio superior e perfeito e você tem que entrar dizendo não, mas Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque nunca ouvi falar disso e aí não tem argumento não tem argumento eu acho que já contei isso até aqui na Consciência mas vou contar de novo um dia recebi um twitter de uma mulher dizendo meus dois pregadores prediletos é de Massé de Augusto Nicodemos qual o problema com esse twitter? falta de discernimento entre o bem e o mal entre o certo e o errado exatamente vamos para a segunda parte então do que o nosso autor está dizendo aqui a primeira parte ele está mostrando as consequências as consequências de você separar nos fundamentos da nova Jerusalém de você ficar no beabá no leite ele mostrou aqui quais são as consequências e agora ele na segunda parte ele faz uma exortação para que os seus leitores progridam eles avancem além dos fundamentos por isso verso 1º do capítulo 6 pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo tudo isso que eu falei até agora pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo quando ele disse pondo de parte não quer dizer assim esquece não ele está dizendo indo além dos princípios elementares da doutrina de Cristo deixemo-nos levar para o que é perfeito então aqui está a exortação dele irmãos vamos ultrapassar o primeiro ano onde nós aprendemos o que ele chama aqui os princípios elementares da doutrina de Cristo que Cristo é o filho de Deus que ele é o salvador que ele é o messias que ele morreu na cruz pelos nossos pecados tudo isso é considerado como sendo o básico então vamos prosseguir para o que é perfeito ou seja para que nós tenhamos um conhecimento maduro a respeito de Cristo quem ele é sua obra e que isso influencie as nossas decisões as nossas escolhas aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia para que nos tornemos cristãos maduros discernindo entre o bem e o mal então vamos prosseguir meus irmãos ninguém nunca vai chegar no ponto em que essa exortação não é necessária para ele você nunca vai chegar um ponto em que você diga assim eu não tenho mais para onde me deixar levar em termos doutrinários morais e éticos porque eu já alcancei a plenitude não você nunca vai chegar nesse ponto a pessoa de Cristo é inesgotável nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência porque aprove a Deus que residisse nele toda a plenitude você acha que você pode esgotar o conhecimento a beleza a glória do rei dos reis do Senhor Jesus aqui nessa vida nós vamos continuar a fazer isso eternidade afora a conhecê-lo glorificá-lo adorá-lo o encorajamento aqui é a esse se dedique irmão se dedique estude a palavra se submeta a palavra fique debaixo do ministério de homens de Deus que ensinam a Bíblia e que não ficam contando história histórias engraçadas pedindo dinheiro fazendo campanha esse tipo de coisa aí não mas gente que vai ensinar a respeito do Salvador a respeito de Deus e do seu filho Jesus e do bendito Espírito Santo então ultrapassando avançando além dos princípios elementares da doutrina de Cristo vamos para o que é perfeito não lançando a base de novo ao padrão ao que é que ele considera princípio elementar não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas isso é básico obras mortas porque elas conduzem a morte o salário do pecado é a morte para entrar na nova Jerusalém um dos fundamentos é o arrependimento nós temos que nos arrepender das nossas obras mortas temos que pedir perdão a Deus por elas temos que nos converter delas temos que nos abandonar isso é básico vocês não precisam ser ensinados de novo sobre isso porque isso está no ponto de entrada do cristianismo quando Jesus começou a pregar o evangelho qual foi a mensagem dele? arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus arrependei-vos e crede no evangelho que é o segundo ponto não é? não lancemos de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus para você entrar na nova Jerusalém o outro fundamento é você precisa crer em Deus e que ele providenciou a redenção dos pecados mediante o seu filho Jesus Cristo que verteu seu sangue na cruz morreu foi sepultado ressuscitou o terceiro dia então isso aí é básico isso é fundamental ninguém espera ou tem a expectativa de se tornar um cristão e ser salvo dos seus pecados se ele não crer em Deus e não crer no Senhor Jesus o ensino de batismos que às vezes a gente considera como sendo o mais importante não é? ele considera como sendo o princípio elementar quando ele fala batismos no plural pode ser tanto o batismo como ritual de iniciação na igreja cristã por aspersão por imersão e também o batismo com o Espírito Santo que também às vezes ganha uma proporção tão grande mas que aqui estaria na lista de coisas que são básicas coisas que são fundamentais ou ele segue a imposição de mãos talvez para a dedicação e consagração das pessoas para o serviço a Deus faz sentido porque ele está na sequência arrependimento fé batismo e agora o serviço imposição de mãos a pessoa é consagrada separada para servir em algum ministério considerada uma coisa básica continuando na sequência a ressurreição dos mortos vai ter ressurreição de mortos e nós ressuscitaremos juntamente com Cristo para morar no novo céu e na nova terra na nova Jerusalém o juízo eterno de Deus que vai determinar quem vai morar na nova Jerusalém quem vai entrar no estado eterno de glória ou quem vai sofrer eternamente no inferno e no lago de fogo tudo isso é considerado pelo autor da carta aos hebreus como a base ele diz assim não lançando de novo a base do arrependimento da fé em Deus do batismo imposição da ressurreição dos mortos e do juízo eterno em vez disso irmãos ou a partir disso construindo em cima disso vamos prosseguir para a perfeição vamos prosseguir para a perfeição então o crente ele sempre está aprendendo ele sempre está crescendo a base é isso aqui esses são os fundamentos a partir daqui ele vai crescer tem muita coisa para aprender muita coisa para mudar na sua vida nos seus relacionamentos no seu namoro na sua família no seu casamento no seu trabalho na sua escola sempre podemos prosseguir e isso faremos ele diz no verso 3 se Deus permitir porque ele sabe que se não for pela graça de Deus se não for pela misericórdia de Deus estas coisas não vão acontecer essas coisas não vão acontecer você tem aqui essa mistura maravilhosa que tem na bíblia por um lado a minha responsabilidade minha responsabilidade Deus não vai fazer isso em meu lugar de eu me arrepender de eu crer de eu abandonar o pecado Deus me dá graça Deus me dá o poder para fazer isso mas é minha responsabilidade fazer isso e uma vez que eu fiz eu olho para trás e digo só fiz porque Deus permitiu só fiz pela graça de Deus pela misericórdia de Deus porque no final toda a glória tem que ser dele não sua nem minha se Deus permitir nós faremos esse tipo de coisa mas em terceiro lugar algumas situações em que Deus não permite e aqui vem uma advertência severa do verso 4 até o verso 8 é impossível pois que aqueles que uma vez foram iluminados provaram o dom celestial se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram sim é impossível outra vez renová-los para o arrependimento para esses aqui não tem como prosseguir não tem como prosseguir por quê? a grande questão aqui a grande questão aqui sempre foi a identificação desses eles aqui quem são estes que caíram e para quem não há mais possibilidade de renovação de prosseguimento na fé de mudança de vida ou qualquer coisa dessa natureza eu creio que o contexto deixa muito claro o nosso autor está escrevendo para judeus que abraçaram o cristianismo e que estavam em vias de largar o cristianismo blasfemar de Cristo e voltar para a sinagoga então são eles que são o objeto dessa passagem aqui e a linguagem confunde porque o autor fala em termos que dão a impressão de que ele está falando de crentes verdadeiros quando na realidade ele está falando de pessoas como esses judeus cristãos que chegaram experimentaram provaram da vida comunitária cristã em geral e de fato nunca se converteram senão nunca teriam voltado atrás vejam as expressões é impossível para aqueles que foram iluminados eles tiveram uma iluminação eles entenderam que Cristo era o messias tem muita gente que entende isso eu sei que Jesus é o messias só que eu não me submeto a ele eu não creio no meu coração não entrego minha vida a ele então existe a experiência religiosa a pessoa se sente iluminada então ela foi iluminada entendeu que Cristo de fato era o messias e que o cristianismo era melhor do que o judaísmo provou da boa se tornou participante do espírito santo o espírito santo comunica muitas coisas ele traz alegria ele traz paz ele trabalha na vida das pessoas nos relacionamentos e mesmo pessoas que não são crentes às vezes elas são contempladas por Deus naquilo que a gente chama de graça comum isso explica porque tem gente que não é crente não acredita em Deus mas que tem uma vida moral é honesto faz coisas boas e assim por diante o espírito de Deus age na humanidade trazendo coisas boas a muita gente mesmo para pessoas que não acreditam em Deus a graça salvadora especial é para aqueles crentes verdadeiros ele diz aqui provaram a boa palavra de Deus como o rei Herodes lê a história de Herodes nos evangelhos diz lá que ele tinha prazer em ouvir João Batista pregar mas depois mandou arrancar a cabeça dele não é verdade? mas diz que ele ouvia João ele tinha prazer em ouvir João Batista pregar tem gente descrente que gosta da ética cristã que gosta do enredo do trama do evangelho e ouve as pregações vão para a igreja às vezes como convidados e passam anos lá nas igrejas escutando nunca se decide nunca se converte nunca quer realmente mas eles provam a boa palavra de Deus sim ou não? ou então experimentar os poderes do mundo vindouro no mundo vindouro vai ter paz alegria gozo e o descrente ou a pessoa que está na igreja ela foi batizada ela está participando da santa ceia está cantando no coral está ouvindo por exemplo como vocês cantaram essa noite é de arrepiar ele vê essas coisas ele sente isso as emoções são provocadas o que eu quero dizer é que uma pessoa não convertida ela tem emoções religiosas todas as pessoas de seitas lá fora elas vão dizer para você que elas têm paz elas sentem alegria elas experimentam uma certa melhorou minha vida olha depois que eu fui para essa religião aqui olha sou uma pessoa diferente eles vão dizer isso para vocês porque o não convertido ele tem experiências religiosas também ele chora ele se emociona ele pede uma graça à Virgem Maria quando recebe ele sai de joelho não sei para onde cantando se alegrando louvando a Virgem Maria não é verdade então o que está sendo descrito aqui não é um crente verdadeiro mas alguém que entrou na igreja experimentou disso tudo eu vou dar para vocês um exemplo que talvez ajude vocês a entender do que é que o autor da carta aos hebreus está falando aqui quando Moisés mandou os doze espias atravessar o Rio Jordão e pesquisar a inteligência militar dos cananeus para saber por onde viria o ataque os doze espias atravessaram o Rio Jordão chegaram na terra de Canaã respiraram o ar de Canaã o ar da terra prometida comeram os frutos da terra prometida até levaram um cacho de uva como amostra comeram lá pisaram na terra prometida ouviram os sonhos dos pássaros e das aves da terra prometida atravessaram o Jordão de volta e disseram Moisés o que? não dá não está cheio de gigante lá não vai dar certo não eles provaram sentiram viram experimentaram mas não entraram na terra prometida não entraram na terra prometida é isso que o nosso autor aqui está dizendo o que ele está dizendo aos seus leitores é o seguinte primeiro ele disse olha as consequências de vocês serem devagar para aprender depois ele disse vamos prosseguir porque tem muita coisa para ser aprendida e agora ele faz uma advertência ele diz porque se vocês não prosseguirem se vocês cederem a tentação e vocês caírem caírem aqui seria a gente chama de apostasia se vocês negarem a Cristo blasfemarem a Cristo voltarem para a sinagoga depois de tudo que vocês passaram já não resta mais possibilidade de arrependimento de mudança de renovação mas certamente a destruição de vocês se aproxima queridos que aviso sério que aviso sério e que todos nós deveríamos colocar no fundo do nosso coração nós só participaremos da Jerusalém celestial se permanecermos firmes nas verdades de Deus até o fim como Jesus Cristo disse aquele que perseverar até o fim esse será salvo perseverar até o fim esse será salvo perseverar ficar firme nos fundamentos e crescer além dos fundamentos para a glória de Deus ele traz aqui uma ilustração que é provavelmente baseada na parábola do semeador que Cristo contou do verso 7 ao verso 8 ele diz assim no final do verso 6 não dá para renovar para o arrependimento porque de novo estariam crucificando o filho de Deus Cristo já morreu uma vez pelos pecados você sabe disso você declarou que você crê nisso você participa da ceia do Senhor que celebra isso você foi batizado no nome desse Cristo agora você conscientemente voluntariamente vai virar as costas para tudo isso dizer que isso tudo é uma mentira é coisa do diabo que Cristo é blásfemo ele é amaldiçoado anátema não tem mais expectativa que é o que acontece com o pessoal que vai para as seitas uma vez tendo experimentado os poderes do cristianismo numa igreja local durante algum tempo vai para as seitas eu conheço pouca gente que fez o caminho de volta conheço muitos que foram pouquíssimos que voltaram pouquíssimos que voltaram nesses meus 40 anos de pastorado nesses meus 40 anos de pastorado muito bem olha a comparação ele diz no verso 7 porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada recebe bênção da parte de Deus ou seja o coração aqui está falando do coração naturalmente não é pensando na parábola que Cristo contou parábola do semeador o coração que recebe que é regado que é cultivado onde a palavra de Deus foi plantada essa palavra essa semente ela cresce e produz fruto ela recebe bênção da parte de Deus receber a vida eterna é como o seu coração tem que ser receptivo aberto para que você possa prosseguir crescer e caminhar mas se você receber toda essa bênção chuva do céu você é regado você foi pastoreado você foi cuidado você foi ensinado mas no final o que você produziu foi espinhos e abrólhos perto está da maldição e o seu fim era ser queimada o autor da carta aos hebreus está citando Gênesis capítulo 3 17 a 18 quando depois da queda do homem Deus disse Adão maldita é a terra por tua causa ela te produzirá espinhos e abrólhos assim é o coração daquele que volta atrás que não permanece nos fundamentos da nova Jerusalém e não prossegue nesses fundamentos para a plena entrada na cidade celestial deixa eu fazer algumas aplicações para terminar aqui primeiro eu quero falar para você eu queria que você prestasse atenção aqui eu queria falar para você que está parado nos fundamentos há muitos anos você que já é crente há muitos anos mas que não houve nenhum crescimento significativo na sua vida nesses últimos anos você que apesar do tempo decorrido como membro de uma igreja não demonstra qualquer alteração de mudança em hábitos antigos que são reconhecidamente pecaminosos e contra a palavra de Deus já faz anos que você está na igreja mas é a mesma coisa você não pode dizer que conhece mais a Deus você não pode dizer que conhece mais o Senhor Jesus que você hoje é mais maduro espiritualmente que você tem mais discernimento espiritual entre o bem e o mal eu trago para você essa palavra de advertência primeiro descubra o motivo para isso o motivo pode ser muito bem uma falsa segurança talvez você pense que você é convertido mas talvez você não seja Judas fez todos os milagres andou três anos com os discípulos de Jesus pregou a palavra de vila em vila conforme era mandado por Jesus enviando os discípulos de dois a dois mas ele não era de Deus ele não era convertido examine o seu coração de fato você crê no Senhor Jesus você está arrependido dos seus pecados você odeia o pecado quer fazer a vontade de Deus você ama o Senhor Jesus de todo o seu coração você está disposto a renunciar a qualquer coisa para fazer a vontade dele andar no caminho dele confesse ouça e acolha a palavra de Deus e prossiga você que tem tantos anos de profissão de fé no cristianismo mas que não aparenta não apresenta de fato uma mudança de vida uma transformação ou uma vida que identifique você claramente como cristão minha segunda palavra é para aqueles que estão aqui nessa noite e que tem prosseguido graças a Deus e que tem crescido a partir do fundamento e que podem explicar a razão da sua fé que são capazes de discernir entre o bem e o mal moralmente falando e entre o certo e o errado doutrinariamente falando louvado seja Deus por essas pessoas mas não se feche no seu conhecimento e na sua experiência compartilhe ajude novos convertidos discipule alguém cuidado com a vaidade isso pode subir para a cabeça mas seja uma benção na vida de outras pessoas porque tem muito crente novo muita gente nova chegando que precisa de ajuda precisa do referencial e do exemplo de crentes maduros do exemplo do modelo de crentes maduros para que possa seguir a vida cristã a minha terceira palavra é para aqueles que estão aqui nessa noite que vieram aqui nessa noite e que estão sendo tentados e tem contemplado a possibilidade de abandonar a profissão de fé cristã se você está aqui nessa noite e você veio com dúvidas no seu coração e você já conhece a verdade do evangelho talvez você até já foi batizado participou da ceia do senhor já esteve na comunhão dos santos na igreja de alguma forma experimentou a doçura da vida cristã os efeitos da vida cristã que ela produz nos verdadeiros crentes e nos que estão próximos mas você está pensando na possibilidade de abandonar tudo isso talvez um caso uma mulher que apareceu na sua vida talvez uma proposta de um negócio completamente ilícito e você sabe que você vai ter que negar Jesus você vai ter que abandonar os princípios cristãos talvez um falso mestre está indo visitando você na sua casa e ele está trazendo uma outra doutrina que não é a doutrina de Cristo está dizendo para você que Jesus não é Deus está dizendo a você que além de Jesus você tem que praticar algum tipo de obra fazer algum tipo de ritual religioso que a simples fé em Cristo não justifica pecadores mas algo precisa ser acrescentado se o falso profeta está lhe assediando você veio nessa noite e está aqui eu queria que você refletisse em tudo que foi dito pelo autor da carta aos hebreus especialmente do verso 4 até o verso 8 a respeito daqueles que caíram após terem experimentado e tido conhecimento da verdade do evangelho que não há possibilidade de retorno uma vez que você cruzou essa linha e você voltou atrás nessas condições de acordo com o que está escrito aqui na minha bíblia não existe possibilidade de você voltar que seriedade que gravidade a única expectativa é o inferno é a condenação eterna por isso pense bem naquilo que você está pensando em fazer pense bem nisso aí e por último uma palavra porque sempre as pessoas me perguntam qual a diferença entre o desviado e o apóstata uma palavra a você que está aqui nessa noite e que saiu da igreja você ficou aborrecido com a igreja você ficou aborrecido com alguém na igreja você achou que todo mundo na igreja é hipócrita você não está mais se congregando com ninguém você saiu simplesmente resolveu viver sua vida você abandonou a prática da vida cristã e num certo sentido até o evangelho mesmo mas você nunca blasfemou contra Jesus você nunca negou que ele é o filho de Deus você nunca proferiu contra ele contra Deus e contra o Espírito Santo insultos e coisas blástimas e profanas e você também não foi não está seguindo nenhuma seita religiosa ou um erro pernicioso não é disso que o texto está falando eu fui criado na igreja na igreja presbiteriana eu tive como pastor vários expositores bíblicos muito bem preparados cresci ouvindo boa teologia 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 que eu tenho até o dia de hoje aos 16 anos de idade abandonei a igreja atraído pelo mundo pelos meus amigos que queriam ir pra festa farra bebida e mais outras coisas que eu não vou nem falar aqui e nas quais eu vivi até os 23 anos de idade quando um dia Deus me chamou me chamou mudou minha vida até o dia de hoje 40 anos vida mudada e transformada e crescendo e contando e contando então eu no tempo que eu estava fora da igreja eu me lembro que às vezes eu orava eu não ia mais pra igreja não queria saber mais de Cristo se alguém os pastores vinham falar comigo Augusto está desviado vamos lá ver se ganha ele de volta pra Jesus eu nem recebia em casa não queria saber mas às vezes de noite antes de dormir eu falava com Deus momentos difíceis eu pensava em Deus alguns amigos meus faziam cometeram crimes coisa séria que alguma coisa me impedia de fazer alguma coisa me impedia de ir pro fundo do poço tão profundamente como eles foram eu era um desviado eu não era um apóstata eu não sei se vocês perceberam a diferença então se você está nessa condição de desviado a oportunidade de você voltar de você retornar mediante arrependimento confissão dos seus pecados reconciliação com Deus e uma profissão pública do seu erro e do seu retorno ao lar que é a igreja de Cristo aqui nesse mundo queridos que Deus queira nos ajudar que Deus nos ajude nessa época de tanta seita de tanto engano de tanta mentira fomentado inclusive pelas redes sociais onde você se encontra nessa noite onde você está nessa noite essa é a palavra que eu queria trazer para vocês queria convidá-los a ficar em pé e vamos orar se você precisar de ajuda com relação ao seu estado espiritual Deus tem colocado bons pastores nas igrejas há igrejas bíblicas igrejas que amam a palavra de Deus pastores que são homens de Deus que estão prontos para receber você e conversar com você a respeito do seu estado espiritual ó Deus querido nós queremos nessa noite louvar o teu nome e pedir que o senhor nos dê a graça de permanecermos firmes nos fundamentos da nova Jerusalém que nós em nenhum momento nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda mas que nós prossegamos para o alvo senhor firmes na fé professando a Cristo Jesus com alegria ajuda-nos a sermos prontos para ouvir a tua palavra a crescer no teu conhecimento e viver para a tua glória é o que nós te pedimos abençoa cada pessoa que ouviu a tua palavra essa noite o senhor sabe em que situação está o coração de cada uma delas ouve a nossa oração pois nós fazemos em nome de Jesus amém amém obrigado irmãos Deus abençoe esta mensagem foi gravada durante o evento da consciência cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no BLESS uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé acesse o link que está na descrição e saiba mais